E aí, pessoal? Não sei se esse vídeo aqui vai ser continuação ou se vai ser um novo vídeo. Sei que nós estamos aqui, né? Vinhedo. Se for continuação, vocês já sabem. É continuação. Se for um novo vídeo, é só olhar o vídeo anterior aí. E aí, a gente vai ser a continuação desse aqui, que a gente estava aqui em Vinhedo, fazendo entrega. Essa aqui é a nossa segunda entrega. Estamos aí. E eu falei com a cidade aí no outro vídeo que a cidade era tranquila, não tinha movimento. Ó, surtaram o pessoal aí, ó. Partiu, né? O rapaz me explicou mais ou menos como é que faz pra sair daqui. Vamos pegar a terceira, as esquerdas. E a gente vai até o McDonald's. Chegou no McDonald's, a gente pega as esquerdas de novo. E vai reto, vai sair lá onde a gente estava. Vamos tentar fazer Piracicaba hoje ainda, né? Vamos tentar fazer Piracicaba hoje. Vamos ver se dá tempo, né? Passamos uma, né? Essa daqui é a segunda. Vamos ver. Segunda, terceira, a rua às esquerdas. Passamos. Terceira, as esquerdas. É aqui. Bora. Agora a gente vai. Agora nós vamos até o McDonald's. Vocês ficam de olho no McDonald's. O McDonald's agora, hein? Agora são 2h42, eu sem almoçar, sem tomar café. Eu tinha uma coca aqui na geladeira, tomei uma coca. Tinha um salgadinho aberto ali. Aquele salgadinho da Elmo Chips, estava aberto, murcho. Foi o que eu comi hoje. Um restinho de coca e um salgadinho. Mas está bom demais. Se a gente conseguir fazer as três... É, a gente já conseguiu fazer três, né? Mas está bom. O importante é... É isso. Se a gente conseguir fazer a quarta entrega, fica melhor ainda, né? Eita merda. E agora? Eu vou continuar reto. Falou no McDonald's. McDonald's é McDonald's. É, e aí é? Eu gostei de Vinhedo, uma cidade bem agradável. Para quem vem aqui a primeira vez. E como eu, né? Eu morei em Campinas, que é aqui do lado, né? Campinas é do ladinho aqui. Eu nunca tinha vindo em Vinhedo. Gostei da cidade. Cidade limpa, organizada. Uma cidade bem... Bem gostosa, assim, né? Aparentemente, né? Aparentemente, né? Eu não sei. Mas aparentemente é uma cidade bem gostosa, né? E... E eu gostei da cidade. Limpa. Gostei. Você pode ver. Tá bem limpo ela, né? É... Não tá... Não é... Não parece ser uma cidade bagunçada. É... Vejo que ela é bem organizadinha. Parte de sinalização. Sinalização dela é bem boa mesmo, né? Então... Então... É isso aí. Então, mas aí... A procura do McDonald's. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vou falar aqui com o povo Fiz a última aqui em vinhedo Estou tentando sair de vinhedo Mas por enquanto Estou conseguindo É só arrancar galho de árvore E fio É isso aí Por enquanto a gente só está Quebrando galho de árvore Aqui né Ai 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 Cadê o Mc Donald's Achamos Aqui no Mc Donald's Pegar as esquerdas Vamos ver Pessoal da logística Toda vida Ô Fabrício Que hora que tu acha Que chega em Piracicaba Porque o cliente está me perguntando Aqui dependendo do horário Não descarrega mais hoje Sabe dizer mais ou menos Uma previsão Perto das 5 horas Eu acho Perto das 5 hein Estou parado aqui Num congestionamento Dentro da cidadezinha Aqui Mas eu acho que Perto das 5 horas 5 horas passadas ali Eu achava que ia chegar Umas 4 e meia Mas acho que vai ser difícil Ô Fabrício Eu vou falar aqui Com o cliente E te aviso Tá Certo das 5 horas E aí Ô Fabrício Não recebe tá Poderia que chegar lá Até 4 e meia Ah Beleza É Acho que até 4 e meia Eu não chego não hein E amanhã Que hora que ele Começa a trabalhar Amanhã É isso aí rapaziada É a gente vai negociando Assim ó Tá vendo É Menina da logística Ali Papá Papá A gente já vai sabendo Já vai se programando Vai vendo Onde a gente vai E pernoitar Entendeu Se o cliente recebe Não recebe Pra gente não ir Até entrar dentro De Piracicaba Ter todo um transtorno Aqui é onde a gente Saiu hein rapaziada Quem tá lembrado Mercado lá Que a gente entrou ali Entendeu E é isso aí ó Então a gente vai Uma Já se Se organizando Se organizando Com a logística A logística vai Pó Teatro Tem uns Das logística Aqui na Everton Que são bons Que nem essa menina Aqui ó Jéssica É a primeira carga Que eu pego com ela Ela gerenciando A minha carga Eu gostei de Trabalhar com ela Ela sempre Muito atenciosa Manda localização Manda isso Manda aquilo Pergunta Preocupada Como que tá indo Como que está indo A gente veio lá de cima Lá de esquerda Aqui ó É preocupado Como é que tá O andamento Das entregas Entendeu Isso é muito bom Né Isso é Tem motorista Que é chato Que não gosta É tá cuidando Da minha carga Não sei o que Lá tá cuidando Da minha viagem Eu já gosto É sinal que A A Quem tá gerenciando A carga Tá Tá de olho Tá querendo Que entregue também Tá já organizando Pra fazer as entregas Entendeu Eu gosto Sinceramente Pra mim Top Tem Motorista Que não gosta Então vai De cada um Já gosta E a gente tá Já na saída De Vinhedo Olha só Quando a gente chegou A gente teve Uma sensação De tá Entrando numa cidade Organizada Uma cidade Bem Bem limpa Por quê? Por causa da entrada Da entrada da cidade Ela já dá Essa Essa impressão Então Durante todo o trajeto Que a gente teve Dentro da cidade De Vinhedo A gente teve a impressão A gente teve a impressão Que a cidade é organizada É toda Toda certinha Toda limpinha Você vê a importância Da entrada da cidade Eu critico a entrada da cidade De onde eu moro Lá de Tubarão Que é muito desorganizado O negócio é muito feito Nas coxas É sujo Mas Fazer o quê? É Cada um tem o prefeito Que merece Né? Não é assim? Mas tá bom Vamos lá A gente vai caçar Um cantinho aí Pra gente pernoitar E é isso aí Rapaziada Espero que tenham gostado Daqui de Vinhedo Eu gostei da cidade de Vinhedo Gostei mesmo Cidade limpa Organizada Gostei Padedel Se alguém não achou Acha que não Esse Vinhedo não é tudo isso Né? Pode pôr nos comentários Né? Quem concorda que Vinhedo É tudo isso Né? Pode pôr nos comentários também Né? E aqui nós pegando Pegando Rodovia Ayanguera Né? Acho que aqui é SP330 SP330 Isso aí Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo Bora que bora Vamos que vamos E tudo de bom Fui Tchau 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 Tchau